pessoal hoje está aqui para poder fazer um desafio muito legal para vocês e que já é antigo mas eu nunca fiz então eu vou fazer aqui com vocês que é o desafio do mentos com coca-cola mas antes de começar o vídeo então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal aqui embaixo então agora bora para o vídeo para começar assim gente a gente não sabe como é que a gente vai fazer se a gente vai colocar uma bexiga com mentos para jogar na coca-cola ou se a gente vai deixar uma bexiga com coca com coca bom dia ou se a gente vai colocar uma bexiga com coca-cola para colocar no mentos para fazer isso gente meu pai empurrou aqui uma garrafa no chão para poder ficar mais firme e a gente vai fazer dos dois jeitos e eu tô falando coca-cola mas a gente não tem coca a gente tem pepsi e fanta a gente tem mentos aqui e tem um estilo com pedra porque a gente vai arremessar eu vou tentar né gente mas a minha pontaria não é boa não mas eu vou tentar então vamos lá começar a gente eu vou primeiro colocar o mentos na bexiga e a coca-cola aqui na garrafa eu não sei por que que eu tô falando coca-cola gente mas é pepsi eu não consigo abrir esse aqui não se você abrir assim você vai derrubar tudo em você vamos lá colocar gente eu acho que já tinha que ter botado a bexiga né porque aí senão vai sair todo o gás é eu acho que isso não foi muito inteligente mas então a gente vai fazer a bexiga bem rapidinho e não agora agora eu vou tentar acertar essa bexiga é com estilingue gente a minha pontaria é péssima mas eu vou tentar que tem algumas pedras junto com as balas mesmo mas eu vou tentar a gente vou vir aqui ó e errei e mais para baixo mais para baixo a gente a minha prima ela tem canique mas ela não gosta muito de aparecer mas ela a mira dela eu acho que é melhor gente olha onde caiu a bola a nossa não caiu caiu muito longe aí dentro do galinheiro mas não caiu da gente eu recolhi aqui e agora eu vou jogar aqui eu quero e isso aqui vai cair em mim e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente cadê a espuma que ia sair o líquido eu acho que deu errado essa bom gente vamos tentar aqui novamente só que dessa vez sem a bexiga então vou colocar a pepsi aqui e aí eu vou jogar aumentos com a mão mesmo porque eu acho que ele demorou muito sabe e aí perdeu o efeito da da pepsi então a gente vai tentar de novo e aí e aí e aí e aí e aí a e aí beba é gente não deu certo e eu queria que ficasse assim e aí eu pesquisei e eu vi que eles usam soda cáustica e aí a minha mãe comprou e aqui ela vai fazer uma misturinha com soda cáustica detergente e água e essa daqui vai ser a minha última tentativa aí vamos ver se vai dar certo vamos lá é que eu jogo para você eu quero oxi eu tô comendo não dá para na pô fica aí mas você sai correndo junto com a má é que é que é que é e deu tudo errado gente eu não me conformo eu vou tentar mais uma última vez e dessa vez a gente tem que dar certo como é que é felipe depois ele colocou detergente na copa ele pegou um pote colocou de carbonato sólido e e aí que a gente vai fazer uma última tentativa em que a gente já desperdiçou muitas coisas e agora vai refrigerante e aí a gente vai jogar detergente vai fazer igualzinho a gente viu no vídeo igualzinho a gente viu no vídeo hein gente espera aí deixa eu mexer e aí já tá antes de jogar aumentos com bicarbonato e foi o que deu um pouco mais certo mas não não do jeito que a gente esperava nem tudo que vocês vem no vídeo funciona de verdade a gente tentou três vezes né ju com várias que foram três vezes é tentativas diferentes de montar essa experiência e não deu certo com nenhum bom gente vocês viram aí esse desafio que a gente fez não deu certo não conseguimos realizar então eles devem colocar alguns algum outro produto assim que não mostra deve ter alguma outra coisa gente porque fez assim ó uma montanha assim de espuma e o nosso fez um borbulhadinho assim né gente tá muito diferente mas espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo curtir bastante vídeo um beijão pra vocês e até o próximo tchau agora a gente ficou triste né porque não deu certo e eu queria ver coisa acontecendo né e aí